Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo, nesse vídeo aqui de hoje vou trazer pra vocês a melhor formação ofensiva deste FIFA, beleza? Só lembrando que é a formação que eu utilizo, é uma formação muito boa, é uma formação que pra quem gosta de contra-ataque vai gostar muito, beleza? Lembrando que temos várias formações, várias, várias, várias mesmo, mas esta daqui é uma das melhores, ok? Já vai deixando o seu like, você que tá chegando de paraquedas, se inscreve no canal e tamo junto, deixa nos comentários aí o que achou do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos apertando aqui R1, aqui a gente vamos em esquemas e a formação que eu utilizo galera é esta daqui, 433 em linha, 433 em linha. Lembrando pra quem acompanha aí as minhas lives, eu jogo nesta formação, vou mostrar pra vocês aí o que eu faço nela. Eu não modifico quase nada galera, só a posição dos jogadores, vou tá mudando aqui rapidinho só pra vocês terem uma noção melhor. Deixa eu tirar esse acento aqui, deixa eu botar aqui um jogador de velocidade, aí, consegui. Então galera, vamos lá, uma observação muito grande, muita gente faz formação e não presta atenção nas estatísticas dos jogadores, ou seja, essa formação aqui, eu já tirei aqui o jogador, o ascenso ali no caso, só pra mostrar pra vocês. Aqui ó, como vocês podem ver, deixa eu puxar aqui o analógico, ó, o ascenso já tem uma velocidade aqui ainda média, tá 80, ele já era meio mais lento aqui, já tá maior, eu acho que é atualização, e aqui temos o hazard, que é 88. Então vamos lá, você botou essa formação 4-3-3 em linha, os dois atacantes aqui da ponta, tem que ser jogador de velocidade, porque é uma formação ofensiva, uma formação de contra-ataque, beleza? E os três meios de campo aqui em linha, são os jogadores que vão tá revezando ali, na hora de você poder sair tocando da área, ou seja, eu não uso chute, lançamento direto do goleiro aqui, eu não aperto o bolinho direto, saio tocando, então tem que ter esses três jogadores aqui no meio de campo pra dar apoio, e os atacantes lá de velocidade, caso eu tenha um cavarral pra mandar direto pro hazard aqui, ou o mande para o Vinícius Júnior, beleza? Vamos lá. Aqui galera, esses três jogadores aqui no meio de campo, eu aconselho o quê? Porque você aqui nesse, aqui no meio, eu aconselho você botar, como eu falei na formação anterior, que eu vou deixar no encargo aí pra vocês, da melhor formação de toque de bola, esse jogador aqui, eu aconselho o quê? Ser um jogador de habilidade ou um jogador de velocidade. Eu não jogo com o Casemiro, eu coloco aqui o Lucas Vazquez, eu não gosto de jogar com três meios de campo lento, o Lucas aqui dos três que vai tá aqui, é o mais rápido, se eu não me engano, olha só, o Kroos, o Modric e o Vazquez aqui é o mais lento, é o mais rápido dos três, o Kroos é o mais lento, e aqui eu deixo assim, o Modric é um pouquinho mais rápido, porém, o Modric, ele não tem velocidade, porém, ele tem a outra coisa que eu gosto, que é habilidade, agilidade, equilíbrio, algumas coisas assim que dá pra definir a jogada, uma coisa que eu sempre falo, drible, define jogadas, jogadas, ou seja, o jogador aqui do meio tem que ser um jogador de habilidade ou velocidade. No caso aqui de velocidade, galera, opa, depois eu boto ali pra você pra mostrar aquilo ali, o jogador aqui de velocidade, no caso, seria um falso 9, ou seja, o Bezema tocou, não tem ninguém no meio, esse jogador aqui vai aparecer pra receber, e se ele for um jogador de velocidade, melhor ainda, quando eu tinha, jogava no FIFA 20, eu jogava com o PSG, eu colocava o mapeer nessa posição aqui, onde tá o Modric, dava muito bem, eu conseguia ganhar muitos jogos desse jeito. Segundo passo, galera, vocês vão apertar L2, plano de jogo, vocês podem ver aqui, ultra defensivo, defensivo, ofensivo e ultra defensivo. Eu não mexo nesses três aqui, eu coloco nesse ultra defensivo, vocês podem ver, tá lá em falso 9, pra quem viu jogando online, eu jogo e boto essa opção aqui, porque o que eu vou fazer aqui agora, aqui agora, galera, eu consigo avançar o time, ou seja, eu deixo aqui, com o quadrado você avança, bota o Bezema ali na frente, e esses dois meios de campo aqui, o Cross e o Modric, eu vou estar avançando, vou só mudar aqui os jogadores, aqui, o Vasquez vai ficar aqui, e o Modric aqui na frente, com o quadrado, você movimenta o jogador, aqui na frente, e o Cross, que é aqui o volante aqui da jogada, aqui o Cross e o Modric está errado aí. Aí aqui, galera, eu boto aqui, esse plano ultra ofensivo, que com a setinha lá na hora de jogar, você consegue mudar, eu vou estar mostrando pra vocês aí, nas lives que eu estou fazendo também, e aqui você apertou a bolinha, confirmou o plano de jogo, ou seja, confirmei ali o plano de jogo, você vai jogar aqui com essa formação inicial, você vê que o seu adversário é aquele jogador que toca a bola na defesa, você vai já apertar o L2, e vai botar aqui, você vai apertar ali onde vocês estão vendo lá embaixo, cinco pauzinhos, você vai puxar duas vezes pra direita, a setinha, vai botar aqui o ultra defensivo, o seu oponente vai sair tocando na defesa, só que vai ficar encurralado aqui com três jogadores avançados no meio de campo, você só vai botar esse plano de jogo ultra ofensivo, caso o seu adversário estiver tocando a bola na defesa, beleza? Aí você deixa desse jeito, se você ver que é um adversário que joga aí mais no toque de bola, eu aconselho também você deixar assim, agora se for um adversário que joga muito contra-ataque, manda muita bola pra frente muito rápido, eu aconselho você deixar nessa formação aqui normal, beleza? Então, essa é a minha dica pra melhor formação ofensiva aí pra vocês, só recalto o ano que, a defesa, eu não mexo aqui, eu deixo lateral e dois zagueiros, dois laterais e dois zagueiros, aqui, no meio, a gente pode estar deixando aqui, como eu falei pra vocês, não precisa ter meio de campos rápido, galera, só, eu só aconselho vocês deixar apenas um meio de campo rápido, porém, se aqui for um jogador rápido, ou habilidoso, não tem porquê você colocar esses jogadores com estatísticas ali, o meio de campo não precisa ser um time rápido, porém, aqui, as duas pontas de ataque, no caso aqui, o Hazard e o Vinícius Júnior, tem que ser jogadores rápidos, beleza? recalto o ano novamente, 4-3-3 em linha, os dois atacantes pontas, tem que ser jogador de velocidade, então, é isso daí, galera, gostou do vídeo, deixe o like, compartilha, se inscrevam, deixa nos comentários aí, o que achou sobre essa dica dessa formação, e até a próxima, valeu, tchau, e fui! tchau,